A intenção agora é terminar o ano bem. Eu sei que a gente vem trazendo algumas novidades. O próprio serviço de filmar os jogos é uma delas. A gente tenta sempre fazer com que as pessoas se sintam meio que num ambiente profissional, sabe? Porque acho que sempre foi o sonho de cada um de nós, era jogar bola. Então a gente tenta aproximar um pouco todo mundo disso, fazer uma coisa organizada e legal pra todo mundo. Cara, a Liga esse ano tá espetacular. Eu só tenho a elogiar tanto o Januzzi quanto o Érico pelo trabalho que eles estão fazendo. E eu tenho certeza de que vai melhorar ano após ano. Tá ganhando time, tá ganhando experiência. O evento tá muito bacana, muito bacana mesmo. Pro próximo ano a gente ainda não pensou, mas a gente provavelmente quer trazer mais coisa pra ficar ainda mais legal.